Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês os livros que eu li no mês de fevereiro e também vou mostrar tudo que chegou de novidade aqui no canal. Fevereiro foi um mês bem frutífero, eu tô aqui me apoiando na pilha de livros que eu li ou que ainda estão aqui no meio do caminho. Foi um mês bem frutífero porque rolou uma maratona aqui no YouTube. A gente reuniu vários booktubers cristãos, várias pessoas que falam sobre livros aqui na internet e a gente fez uma maratona ali do feriado de carnaval. Foi super legal, a gente leu bastante, fizemos vários sprints de leitura, várias lives e aí a gente se propôs a ler uma quantidade maior do que nós normalmente leríamos. Então foi bem frutífero, por isso que vocês vão ver que minha pilha aqui, apesar de fevereiro ser um mês menor, minha pilha aqui tá bem grandinha, principalmente por causa da maratona. O primeiro livro que eu li foi o Príncipe Caspian, que é o quarto livro das Crônicas de Nárnia. Se você pegar aí a ordem cronológica, eu tô quase terminando aí de releir as Crônicas de Nárnia. Foi muito interessante. Essa aqui era a história das Crônicas que eu menos lembrava e eu achava ela bem sem graça, mas nessa releitura essa história cresceu muito pra mim e tem resenha dela aqui no canal. Não só uma resenha, porque a história já é bem conhecida, né, as Crônicas de Nárnia, de modo geral, é uma história bem conhecida, mas tem algumas reflexões, alguns insights bem legais que eu percebi nessa releitura e se você quiser conferir, o link tá aqui embaixo pra você assistir lá a resenha. E aí o segundo livro que eu li foi também das Crônicas de Nárnia, porque eu estou lendo, né, relendo, foi A Viagem do Peregrino da Alvorada. E se o Príncipe Caspian era o livro de que eu menos me lembrava, A Viagem do Peregrino da Alvorada era o segundo livro, assim, que eu não lembrava nada. E foi uma história muito divertida. Não lembrava, assim, de ser uma história de aventura mesmo, mas é uma história dessa forma, você se sente dentro ali do Peregrino da Alvorada, você se sente a bordo desse navio, parece que você consegue sentir, sabe, o vento, quando você tá assim no mar e você sente aquele vento, aquela água salgada, pois parece que você tá lá e que você consegue sentir essas sensações. É um livro belíssimo, muito divertido, parece que aqui, como a gente não tá em Nárnia, como ele tá descrevendo cenários desconhecidos, até pros próprios personagens, parece que sua mente viaja mais, sabe, você dá mais vazão aí à sua imaginação. Então é muito legal passear, né, explorar esses cenários desconhecidos, junto com os nossos tripulantes aqui a bordo do Peregrino da Alvorada. O próximo livro foi o Redeeming Our Time, do Jordan Raynor, que já tem tradução para o português, Redimindo o Seu Tempo. Esse livro aqui, minha ideia era ler inteiro, né, ler o livro inteiro em fevereiro, mas eu comecei uma série de vídeos aqui no YouTube falando sobre cada um dos capítulos. Inclusive, o primeiro vídeo dessa série já saiu, eu vou deixar aqui no box de inscrições também para você conferir. E aí eu resolvi ler esse livro mais devagar para eu absorver melhor o conteúdo. Na verdade, o conteúdo em si não é complicado, mas eu quero pensar na melhor forma de trazer aqui para vocês. Então, eu não terminei de ler esse livro, estou lendo aos poucos para eu ir lendo e trazendo o vídeo aqui para vocês, mas é uma leitura excelente. E você confere mais sobre esse livro? No vídeo que eu gravei, que já saiu, e eu vou deixar aqui no box. Próximo livro da pilha foi o A Ceia do Senhor, que é um compêndio de artigos aqui sobre a ceia de vários autores. Eu não li esse livro inteiro. Eu li com o pessoal lá do Review Club, e como é um livro bem grossinho, e é um clube do livro, né, nós temos pessoas de diversos níveis ali, de leitura, né, é um livro realmente mais puxado para ler em um mês, porque é um livro acadêmico. Então, nós escolhemos capítulos, o Jorge e eu, né, que nós comandamos a leitura compartilhada do Review Club, nós escolhemos os capítulos que representavam melhor o livro, e aí nós lemos boa parte dele, mais da metade, se eu não me engano, e foi uma leitura interessante, sabe, ele traz aspectos, assim, históricos, bíblicos, teológicos, tudo a respeito, assim, da ceia do Senhor, então a gente também vai ver visões diferentes da ceia, né, a gente vai ver lá a visão de Lutero, a visão de Zwinglio, a visão reformada, a visão católica, então nós vemos, como é um compêndio de artigos, a gente vai ver várias visões aqui, de vários aspectos, né, como eu disse, bíblico, histórico, teológico, e aí tem uma parte mais prática também, e o meu capítulo preferido desse livro foi um que fala de memória e lembrança, quando a gente pensa em ceia, nós pensamos nas palavras de Cristo, né, fazer isso em memória de mim, e aí o autor desse capítulo sobre memória fala que isso sempre existiu, né, essa questão da memória sempre existiu na história da revelação, quando Deus se revela ali a Moisés, ele diz, olha, eu sou o Deus dos teus antepassados, eu chamei Abraão, né, para que ele saísse da terra dele, e prometi uma terra a ele, né, então sempre que Deus se revelava ao seu povo, Deus dizia, olha, eu vou fazer isso com esse povo, porque eu fiz isso no passado, então eu sou o Deus que fez tudo isso, a gente vê vários salmos contando os livramentos que Deus deu ao seu povo, né, na história da redenção, então na ceia nós também vemos isso, nós celebramos um sacrifício que já foi feito, né, no presente, então esse sacrifício que foi feito no passado traz implicações no presente, nós somos alimentados por esse pão e por esse cálice no presente, e nós também pensamos no futuro, vislumbramos um futuro glorioso, então esse autor faz essa brincadeira com passado, futuro e presente, que eu achei, assim, fantástico, gostei demais, foi o meu capítulo preferido, se você está procurando um livro mais acadêmico sobre a ceia, esse pode ser uma boa pedida para você, eu só adianto que todos os autores do livro são batistas, então mesmo quando eles tratam de outras correntes, todos eles têm essa visão batista, né, porque na ceia a gente vai ter ali algumas coisas diferenciando, a visão reformada, por exemplo, a visão luterana, como eu já disse, a visão batista, né, então já adianto para vocês isso. E aí nós vamos aos livros que eu li durante a nossa maratona, os desafios da maratona eram, pegar um livro que você não terminou, então finalizar um livro já iniciado, ler um livro de ficção, ler um livro difícil, que você considera difícil, né, então foi engraçado, a gente ficou, né, comentando essa questão, que cada um tem uma dificuldade diferente, teve gente que pegou livro em outros idiomas, eu peguei um livro que eu já tinha tentado ler uma vez, mas não tinha conseguido, porque eu achei difícil, né, e assim foi. A gente também propôs a leitura de um livro em conjunto, né, então todos nós lemos o livro Controvérsia, do John Newton, né, a gente baixou de graça lá no site da Editora Fiel, então todos nós falamos, né, lemos e comentamos esse livro, e também lemos um livro da Bíblia, no meu caso eu escolhi o livro de Esther. Começando aí pelo livro que nós escolhemos para ler em conjunto, o Controvérsia, é um e-book curtinho de 44 páginas, eu vou deixar a foto dele aqui, como eu disse, ele está disponível gratuitamente lá no site do Ministério Fiel, e nesse livro nós encontramos o John Newton, falando como é que os cristãos podem lidar com Controvérsia, todos nós achamos interessante, que esse livro foi escrito num período que não tinha internet, mas o conteúdo dele é extremamente atual, sabe, a gente vê muitas controvérsias, tretas, brigas na internet, e aí nós podemos extrair princípios, assim, muito interessantes, para a gente lidar tanto no meio digital, como na própria igreja local. Então o autor fala, tem uma parte, assim, que eu achei interessantíssima, que ele diz que você deve ter muita, muita cautela quando você entra numa controvérsia, por quê? Porque se o seu oponente for um crente, né, for um cristão, um irmão em Cristo, então você está ali discordando dele, mas você deve lembrar que no céu, né, você vai ter uma relação de amizade tão íntima com esse irmão que você está ali debatendo, como nem com o seu melhor amigo, hoje aqui, nesse lado da eternidade, você tem. Então você vai passar a eternidade com essa pessoa que você está brigando, né, então coloque isso em perspectiva, traga essa perspectiva eterna para o seu debate hoje. E se o seu oponente não for um cristão, você deve ter misericórdia dele, né, porque Deus teve misericórdia de você, Deus abriu seus olhos e não abriu os dele, ou ainda não abriu os dele, então você deve ter misericórdia pelaquele ímpio que não conhece a Deus. Então isso muda muito a nossa perspectiva. E esse livro é composto de um artigo principal do John Newton e de mais quatro ou cinco artigos que comentam o artigo do John Newton. Então os pontos desses artigos são considere o seu oponente, né, o seu adversário, considere o público, muito importante, e considere também a si mesmo, né, e as motivações pelas quais você está entrando em uma controvérsia. Então é um livro muito interessante, você pode ir lá baixar de graça e fazer aí essa reflexão acerca de como é que a gente lida com pessoas que pensam diferente de nós. E falando em pensamentos diferentes, o livro que eu escolhi para terminar foi o Mundo Plural. Gente, muito interessante, estou muito animada porque eu terminei de ler esse livro. Eu comentei com vocês que essa foi uma das minhas melhores leituras iniciadas no ano passado, mas eu ainda não tinha terminado por outras demandas mesmo de leitura. E foi muito bom terminar esse livro. O subtítulo dele é Como viver fielmente em um mundo de diferenças. Então, cada autor aqui, porque também é uma coleção aí de artigos, de ensaios, cada autor vai contar histórias da sua própria vida em um contexto de pluralidade, em um contexto de diferenças. Então você vai ver aqui tanto pluralidade relacionada a trabalho mesmo, a questões, a contextos diferentes, por exemplo, universidade e igreja, geralmente são contextos bem diferentes, em que um não quer se dar muito bem com o outro, né, E aí você vai ver também uma questão étnica e racial muito forte aqui, principalmente na última parte. Eu achei muito legal como eles trouxeram esse cenário do racismo, sabe, nos Estados Unidos e como é que isso está entranhado nas pessoas. Isso tudo de uma perspectiva muito bíblica, sabe? E você, ao ler esse livro, você percebe que lidar com o diferente, não só pessoas de opinião diferente, mas pessoas diferentes mesmo que têm um contexto de vida diferente é difícil, sabe? É muito mais fácil você ficar ali num campo comum, você estar com pessoas que pensam exatamente como você. Mas nós vivemos nesse mundo plural, né, e mais do que isso, nós florescemos em contextos de diferença. Achei interessante esses frutos aqui, né, nós realmente florescemos e frutificamos nesses contextos plurais. E aí, o livro de ficção que eu escolhi para ler na maratona foi o Alice no País das Maravilhas. Nessa edição aqui da editora Zahar, tem o Alice no País das Maravilhas e o Alice Através do Espelho, que é uma continuação, né, do livro. E aí, gente, eu nunca tinha lido Alice. É um clássico da literatura infantil do Lewis Carroll e, assim, né, a gente tem muitas referências, tem trocentos filmes de Alice, mas eu nunca tinha lido o livro e eu achei que seria interessante ler finalmente o Alice. Assim, o começo eu achei muito divertido você ver uma criança muito inteligente e faladeira, sabe, eu me vi, né, porque eu falava demais, falava pelos cotovelos, falava tudo que me vinha à mente quando eu era criança. Então, você vê uma criança super curiosa, super aberta para coisas diferentes, tanto que quando ela vai parar lá no País das Maravilhas, ela acha as coisas estranhas, mas ela, tá certo, as coisas são estranhas mesmo e continua, né. Então, eu achei muito engraçado. Você vê aqui uma forte questão de lógica, né, porque o Lewis Carroll era um professor de matemática e de lógica e aí a gente vê muito essa questão da lógica. Alice tentando pensar logicamente, mas no País das Maravilhas nada faz sentido. E eu devo confessar para vocês que essa parte, para mim, foi muito estranha e até chata em algumas partes, em alguns momentos, porque tem algumas, alguns momentos do livro em que absolutamente nada faz sentido. Eu até brinquei lá comentando as minhas leituras na Maratona, nas lives da Maratona, que ele começa às vezes a falar livro, tripé, celular, cadeira, cama, e começa a falar assim umas coisas nada a ver e nada faz sentido. Mas aí, no finalzinho, principalmente na última página do livro, a irmã da Alice diz uma coisa que faz muito sentido, que lança muita luz a tudo o que aconteceu no livro, sabe? A Alice conta para ela, no finalzinho, tudo o que ela viveu no País das Maravilhas, todas as aventuras. E aí, a irmã dela faz uma reflexão dizendo, pensa alto, dizendo que, ainda quando a Alice for velha, ela vai lembrar de tudo aquilo, do frescor da infância e ela vai poder incentivar outras crianças a darem asas à sua imaginação também, ela vai poder acolher melhor essas crianças e ela sempre vai lembrar desse momento feliz, esse frescor mesmo desses primeiros anos da infância. E eu achei muito interessante no finalzinho, ao terminar de ler o livro inteiro, eu pensei que essa é realmente uma celebração da infância, de muito do que a gente vê ali da curiosidade, a gente expressa aquilo que a gente sabe de qualquer jeito, sem medir muito as palavras, a gente descobre muitas coisas e está aberto a conhecer muitas pessoas, muitas coisas novas na infância e a gente vai perdendo isso na vida adulta, então eu achei esse livro uma grande celebração da infância. O livro difícil que eu escolhi eu não cheguei a terminar, eu li metade, eu escolhi o Ortodoxia do Chesterton, esse livro estava na minha lista há uns 3, 4 anos mais ou menos e como eu comentei com vocês, eu escolhi esse aqui como um livro difícil porque eu já tinha começado a ler e não tinha conseguido avançar muito, mas assim, eu já adianto que ler nessa edição aqui da editora Eclesiai, será que é assim? Não sei, me ajudou bastante porque tem um texto de abertura do Ives Gandra da Silva Martins Filho, que inclusive é o tradutor também desse livro e esse texto de abertura me ajudou muito, então fica aí a dica, né, antes de tentar ler o Ortodoxia, mesmo que você não leia nessa edição, tenta saber um pouquinho do contexto dessa obra que eu acredito que vai te ajudar bastante. Esse aqui é um livro, é uma espécie de crítica à modernidade, né, à filosofia moderna, ao pensamento moderno. E aí o Chesterton vai atacar vários pontos dessa filosofia moderna, né, desse pensamento moderno. Ele vai atacar, por exemplo, o culto, a razão, a racionalidade. Ele diz que você vai ter uma série de problemas se você cultuar a racionalidade. E aí ele vai contrapor esse racionalismo, né, do pensamento moderno. Ele é muito engraçado, gente, esse livro tem um humor britânico, uma ironia, assim, que pagam o livro. Ele vai contrapor esse pensamento, ele vai usar até onde eu estou aqui, principalmente duas coisas, o senso comum e a mentalidade dos contos de fadas. Gente, o capítulo dos contos de fadas é fantástico. E aí ele vai dizer, né, que o senso comum, ele vai dizer assim, olha vocês aí, pensadores modernos, né, racionalistas, vocês querem saber de tanta coisa, mas no final das contas, a velhinha ali do senso comum, ela sabe viver muito melhor do que vocês. Ela enxerga a realidade de uma maneira muito mais acertada do que vocês enxergam. E aí ele vai dizer também que os contos de fadas também funcionam assim. Ele diz assim, qualquer babá que conta as histórias dos contos de fadas para crianças, ela sabe muito mais do que vocês. E aí vocês vão ter que ler este livro ou depois assistir a minha resenha em que eu vou explicar melhor como é que ele usa essa questão do senso comum e dos contos de fadas. Mas é um livro fantástico, gente, fantástico, me diverti demais, é realmente uma leitura, pelo menos para mim, foi desafiadora, está sendo desafiadora, mas é aquele tipo de livro que aguça sua mente, sabe, que você se sente desafiado e continua lendo, estou gostando demais. E esses foram os livros que eu terminei em fevereiro e que eu comecei e agora vamos aqui para a pilha de recebidos do mês. Eu estou mudando o meu endereço aí com as editoras, mas nós já temos aqui várias coisas recebidas. Então, no começo do mês eu recebi de edições Vida Nova três livros muito interessantes. O primeiro deles foi esse aqui, O Significado do Casamento, que é um devocional baseado no livro O Significado do Casamento. Esse livro eu li com o Pedro durante o nosso noivado, foi muito interessante. Inclusive, nos nossos votos, se vocês conferirem lá a live dos nossos votos, a gente lê um trecho de O Significado do Casamento de tanto que a gente acha, né, que a gente achou esse livro importante e interessante. E aqui nós temos um devocional diário, né, para casais. Assim que eu terminar a minha leitura bíblica anual com o Pedro, a gente vai começar a ler esse livro aqui como o nosso devocional diário aí de casal. E aí eles me mandaram também esse livro do Kevin Van Hooser chamado Discipulado para a Glória de Deus, um guia pastoral para fazer discípulos por meio da escritura e da doutrina. Um livro bem interessante, pagininhas amarelas. Eu conversei uma vez com um rapaz que trabalhava na Vida Nova e ele disse que quando eles usam páginas amarelas em um livro, quer dizer que aquele livro é especial para eles. Então isso aqui deve ser bem especial e é do Kevin Van Hooser. Fica aí a dica para quem está procurando material sobre Discipulado. E aí eles me enviaram também um comentário exegético da primeira carta de Pedro. Achei bem interessante, sabe, gente? Porque eu tenho gostado de fazer estudos assim, mais profundos nos livros da Bíblia separadamente e usando ferramentas, né? Então eu gosto tanto de Bíblias de estudo como procurar algum estudo já pronto para me dar ali ferramentas, mais informações sobre o texto e esse aqui é um comentário exegético, né? Então parece bem interessante. Eu não sou tanto o perfil desse tipo de livro, eu fico pensando muito num seminarista, em alguém que está fazendo, estudando de maneira formal teologia, mas eu acredito muito que a gente pode usar essas ferramentas para enriquecer o nosso estudo bíblico e para conhecer mais a palavra. E aí eu recebi a caixa do Review Club, eles me enviaram aqui a caixa do mês e aí na caixa nós encontramos a revista do Instituto Schaefer, né? Revista de Teologia e Cultura. O artigo de capa é da Ana Paula Nunes. Eu defraudo, tu defraudas, ele defrauda, nós defraudamos e vamos parar com isso agora. Então é um artigo sobre defraudação e eu contribuo para essa revista também. Eu escrevi um texto sobre o Senhor dos Anéis, Pequenos Homens com Grandeza de Coração. Então você vai encontrar os meus textos sobre cultura aqui na revista do Instituto. E aí o livro do mês foi esse aqui, Santos Sofredores e Pecadores, Amando o Próximo como Deus nos Ama, da editora Peregrino. Eu achei esse livro muito interessante, gente, de verdade. Eu acho que só o título me deu vontade assim, de ler, sabe? E a gente vai ler esse livro aqui juntos lá no Review Club. Caso você queira participar das nossas leituras conjuntas, é só você ser assinante do Review que toda semana tem live comigo e com o George sobre o livro do mês. E aí, gente, também de edições Vida Nova, eles me mandaram outros dois livros. O primeiro foi esse aqui, Homens e Mulheres na Igreja, uma introdução breve, prática e bíblica do Kevin Day Young. Gente, eu fiquei muito interessada nesse livro. Essas questões, né, de como é que homens e mulheres, até o que mulher pode fazer na igreja, como é que homens e mulheres se relacionam, qual é o papel dos dois, né? Essas questões são muito interessantes pra mim. E aí, nós temos aí uma parte bem bíblica, né? E eu já vi aqui que ele começa o livro de Gênesis. Quando a pessoa começa a falar de papel de homem e mulher de Gênesis, eu começo a bater palma porque, geralmente, as pessoas pegam ali já a metade da Bíblia, o final da Bíblia. E pra mim, não tem sentido você começar a falar de papéis de homem e de mulher e você não ir pra Gênesis. Você não entender como os dois foram criados. Então, livrinho super interessante. E aí, o próximo livro, deixei assim, o melhor livro pro final, foi esse aqui, o Gilead, da Marilynne Robinson. Esse livro saiu agora pela edição e da nova. Olha que capa linda, gente. Que capa linda. Esse livro aqui, eu li no ano retrasado, se eu não me engano. Já li outros livros também da autora. E aqui nós temos uma longa carta de um pai que sabe que vai morrer em breve. Esse pai tem 70 e poucos anos e o filho dele tem 6 ou 7 anos. E nessa longa carta, esse homem é um pastor, um reverendo, e aí ele vai contar o que ele julga ser importante pro seu filho, já que ele não vai ver essa criança crescer. Então ele vai colocar nessa longa carta tudo o que ele acha importante. Ele vai contar a história da família dele, dos antepassados dessa criança, vai contar ali a história do próprio ministério e como é que ele tem vivido toda a sua vida, né? É um livro muito bonito, muito interessante, com muito potencial de virar um clássico, porque aqui, eu, por exemplo, não poderia chegar aqui pra você e te dar nenhum spoiler do livro, né? O livro não tem grandes acontecimentos, grandes reviravoltas, é um livro sobre a beleza da vida, sabe? Sobre as coisas comuns da vida, e aqui você vai encontrar muita, muita, muita beleza em coisas cotidianas. E a autora escreve de um jeito que ela vai, eu lembro que tem uma cena aqui, que ela descreve um casal andando na chuva. Gente, é um dos trechos mais lindos que eu já li na minha vida. e é uma coisa banal, sabe? Então, esse aqui é o meu tipo de livro. E agora, ele tá disponível em português, e você pode, quer dizer, ele já estava disponível, mas era muito difícil, tava esgotado, ele saía pela nova fronteira, tava esgotado. Toda vez que eu falava de gíliade, as pessoas ficavam, onde é que eu posso comprar? Onde é que eu posso comprar? E tava sempre assim, 300 reais na estante virtual. E agora, você consegue comprar por um preço justo, essa edição muito bonita. É isso, gente, esse vídeo ficou imenso, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham pegado alguma dica aí, tanto dos livros que eu li esse mês, como dos recebidos, caso você tenha se interessado por algum deles. Muito obrigada, pessoal do Review, muito obrigada, Edições Vida Nova, pelos livros. Se você não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, nós temos pelo menos um vídeo por semana aqui, você encontra conteúdo sempre sobre literatura, e também sobre vida cristã, você pode se inscrever no botão vermelho aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser interessante pra outras pessoas, compartilha com seus amigos, também deixa um like se você tiver gostado. Aqui embaixo, você encontra um link da Amazon, você encontra todos os livros que eu citei, e você encontra meu link geral da Amazon. Comprando com esse link, você ajuda aqui o canal, você me ajuda a continuar aqui na internet sem pagar nada mais por isso. É isso aí, gente, até o próximo vídeo, Deus abençoe vocês!